o salve galerinha todo mundo tranquilo hoje eu vou mostrar para vocês como configurar um fone de ouvido sem fio daqueles earbuds né que são só os bonzinhos para você conectar não tem muita dificuldade é uma coisa muito fácil de se fazer tá só que tem pessoal eu tenho minha mãe meu pai que não sabem nem o que que é isso então a gente tem que explicar assim para ver se alguém precisar tá aí o conteúdo é bom vamos lá tô com o tablet aqui mas funciona exatamente igual para celular tá para qualquer Android que você vai fazer seja até o celular da mesma maneira é no caso do meu e no caso da maioria deles não tem aplicativo para instalar é só configurar o Bluetooth mesmo como quase qualquer fone de ouvido Bluetooth como Bluetooth de carros e etc e tal de quase qualquer porque a maneira de pôr eles em modo de pareamento né para conectar a primeira vez que é diferente depois fica igual mesmo jeito bom então vamos lá tem aqui a caixinha esse aqui é um JBL free eu comprei ele branco ele tá tá aqui enquanto ele está aqui ele tá carregando ele tem duas pontinhas ali a magnéticas né para carregar exatamente essas duas pontinhas aqui é magnético eu só jogo ele fica preso ele não cai certo mesma maneira outro lado enquanto eu nesse modelo enquanto tá branco ele está carregando e aqui eu vou te mostrar cara que ainda tem na case bom aqui eu tenho um tablet vocês não vão ver tocando ali que eu tô com o mouse conectado para ficar na frente de vocês o que a gente tem que fazer aqui é o primeiro limpar essas notificações mas bom vamos entrar aqui em Bluetooth para quem não sabe que eu fiz eu só apertei e segurei tá aqui ou pode vir configuração conexões no caso da minha versão do Android e Bluetooth certo bom vamos ignorar esse Galaxy C3 aí como eu desliguei o Bluetooth do meu celular para conectar no tablet para vocês ele tá aparecendo o meu relógio que tá desconectado por enquanto eu vou fazer o seguinte eu vou tirar uma Bud de lá não sei se vai dar para vocês verem a luz eu vou tirar outra agora eles estavam brancos agora eles estão azuis piscando quando eles começaram a piscar juntos e assim de vermelhado né fraco forte forte fraco fraco quer dizer que eles conectaram um outro agora uma delas vai ficar piscando azul e branco isso quer dizer que eles estão embora de pareamento eu vou vir aqui no cantinho vou clicar em procurar e ele vai me achar agora JBL free eu clico aqui e pronto tá conectando tá pareando tá pareando e vai pronto ficar agora pareado é exatamente só isso não tem mais o que fazer se eu guardar eles eles desligam automaticamente ele vai desconectar espera um pouquinho que demora para desconectar desconectar desconectou não tá mais azul uma vez pareado quando eu tirar eles ele vai ligar novamente ó hora ficou azul conectou no outro espera um pouquinho ele vai conectar no último dispositivo que ele tem conectado e vai ficar para quem não sabe se você vier aqui nesse nessa aba você vai ver o quanto por cento ele tem de bateria restante nos bancos ainda tá é pode usar só um agora mostrar aqui embaixo é pedir mais some se eu deixar só o conectado só só tirar um funciona funciona se eu tirar os dois depois botar um para cá continua funcionando e agora eu vou mostrar para vocês qual é o som que eles fazem tá para poder vocês entenderem é de forma auditiva que era o que eu mais fazia quando eu tava saindo para a rua colocava nos ouvidos e de acordo com os sons que nós ouvimos eu sabia se estava conectado se ele estava sincronizado um com o outro e tal então vamos lá vou correr aqui vou tipo um no microfone outro no meu ouvido para acompanhar e vou dizendo o que é depois o som ligou sincronizou um com o outro outro e esse último som foi de conectar com o dispositivo Android se eu desligar um aqui e ele deveria fazer algum som eu não tô ouvindo tá conta no microfone pessoal e tá guardado para desconectar para você tirar só vem aqui na engrenagem Zinha desse parear se você quer parear ele né conectar ele a outro dispositivo você pode vir aqui aperta e segura até o momento que ele ficar piscando azul e aqui em branco e no caso apertei segurei desligou eu vou ligar ele e segurar certo então apertei segurei desligou eu solto aperto de novo ele tá em modo de pareamento pode ver que nesse momento ele não conectou aqui no meu tablet porque ele está pareando ele não está para tentando conectar em ninguém e eu vou desparar ele aqui eu vou pedir para procurar o meu celular e tá aqui então pediu para o meu celular procurar e agora o meu celular encontrou eu posso conectar aqui um pouquinho e espera um pouquinho e ele vai conectar no meu celular também e vamos ser Beleza você conecta no celular e no tablet vou desligar agora e ele vai desligar o celular também que acontece se eu estou agora com os dois conectados um do lado do outro tentar usar ele e conectou o meu celular conectando o último que ele estava conectado se eu tentar conectar no meu tablet e enquanto está conectado ao celular né e ele não permite viram ele não permite porque ele já está conectado em alguém mas eu não quero conectar no meu tablet no meu celular e quer conectar no tablet eu só clico aqui ele vai desconectar clico aqui agora para que ele conecte de cá conectou de lá se eu quero trocar mais uma vez clico daqui ele desconecta clico daqui ele conecta perfeito estão os dois conectados eu acho que essa aqui não ligou mas enfim estão os dois funcionando e bom a mais uma coisinha nós temos dois botões físicos um botão de cada lado esse aqui é o lado direito esse aqui é o lado esquerdo certo então no meu botão direito eu posso dar play e pause cliquei uma vez ele vai dar play cliquei outra vez ele deu pause só apertar e segurar eu posso ele vai desligar se eu sou tocar alguma música aperto de cá ele vai passar aperto duas vezes ele volta a uma música e ele responde ao meu assistente pessoal como opa ok google e não ele responde ao meu assistente pessoal inclusive eu também ativo mas é porque ele me ouviu certo para guardar é só pôr na caixinha e eu já vai carregar automaticamente enquanto estão brancos estão carregando se a caixinha acabar a bateria né quer acabar aqui esses quatro pontinhos você pode recarregar a caixinha como uma bateria externa como celular aqui no caso é micro usb sem a luz sem a é muito difícil pressa na câmara vai ser a luz e a câmera ficou um efeito muito legal nesse branco enquanto tá carregando a fica como é meio semi transparente essa tampinha você consegue ver as luzes dele mesmo quando fechada mas bom é um ótimo fone o som dele é perfeito fenomenal e bom preço um pouquinho salgado aqui para mim eu paguei cerca de 100 euros 120 euros é o custo de um telefone desse bom galera espero que vocês tenham curtido e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha